Pra entrevista, mas enquanto eu vou pra lá ficar com o senhor Juarez e a Janete, nós vamos, ansiosa pra saber se essa voz dele parece mesmo, viu? Esse cover de Amado Batista lá de Nova Linda. Manda ver aí. Ao te ver pela primeira vez, eu tremei todo, uma coisa tomou conta do meu coração. Com esse olho amigo de menina, me fez nascer do tempo esta paixão. E agora, um turno direito pensando em você, lembrando seus olhos punidos, perdidos dos meus. Que vontade louca que eu tenho de dela comigo, calar sua boca bonita com um beijo meu. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria, dos meus sonhos quero te ver. Princesa, a musa dos meus pensamentos, enfrento a chuva ao mau tempo, pra poder um pouco te ver. E agora, um turno direito pensando em você, lembrando seus olhos punidos, Que vontade louca que eu tenho de dela comigo, calar sua boca bonita com um beijo meu. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria, dos meus sonhos quero te ver. Princesa, a musa dos meus pensamentos, enfrento a chuva ao mau tempo, pra poder um pouco te ver. Fantástico, viu? Arquivo do povão. Gente, é de arrepiar. Maravilha. Parabéns. Como é seu nome ou cover? Meu nome é José. Fala no microfone. Meu nome mesmo é José. José? José. Hoje eu chamo Amado Zé, eu chamo Amado Cover. Então, aí você começou a cantar a música do Amado Batista e as pessoas começaram a dizer, rapaz, tu canta igualzinho a Amado. Foi assim? Verdade, eu comecei cantando as canções do Amado Batista. Até que eu conheço todo o sucesso do Amado Batista, né? Eu sou fã, muito fã do Amado. Aí comecei cantando, as pessoas acharam que a voz era idêntica, então a gente vem cantando, né? Pro público aí, pro pessoal que procura a gente, né? E não é que ele imita, não, gente. É natural. É natural. É na voz. Parabéns, viu, José? Obrigado. Agora você vai cantar mais. Eu quero bem muito a Amado Batista. Eu gosto muito da Amado. Vamos cantar a Folha Seca, né? Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazinha no rosto as marcas Que o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do teu pranto E disse, pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventuras Onde ela passou E eu, sem nenhum preconceito Com amor, lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivo Ela me falou Vou me embora dessa casa E do seu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O seu amor O meu pão e tua paz Foi que eu fiquei Era uma tarde do Cristo Quando ela... Na curva que a estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca E vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Tenho uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou E era uma tarde tão triste Quando ela partir Telecom contato 94-16-6874 Muito bem, cante Lá de Nova Olinda Vou cantar meu doce amor Amado Batista Quero te falar uma coisa Que já não cabe em meu coração Até que enfim Nasceu pra mim Uma paixão Acho que não é mais segredo Porque o meu olhar Já entregou Até que enfim Nasceu pra mim Um grande amor Não saia no canal Sem teu amor Sem teu amor Sem teu amor guiando Meu destino Eu me chamo solidão Ah, meu grande amor Ah, meu grande amor Meu doce amor Muzá preferida Ah, raio de luz Iluminou Toda a minha vida Ah, meu grande amor Meu doce amor Muzá preferida Ah, raio de luz O nosso amor É pra toda a vida Não saia nunca mais Do meu abraço Não deixe o meu corpo Sem cobrir E em todas as manhãs Da minha vida Eu não medo Estar aqui Não deixe a minha boca Sem teu beijo Não se perca de mim O que eu te dou Sem teu amor Guiando meu destino Eu me chamo solidão Ah, meu grande amor Meu doce amor Muzá preferida Ah, raio de luz Iluminou toda a minha vida Ah, meu grande amor Meu doce amor Muzá preferida Ah, raio de luz O nosso amor É pra toda a minha vida Eu me chamo solidão Eu me chamo solidão Eu me chamo solidão Trifase Tifase lá de nova linda Vamos embora, José Cantar mais sucesso aqui do Amado Batista Uma linda música Estou só Estou só Estou só Com o peito doente Estou só 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 Não pode ter fim, não Não, eu não posso aceitar que o amor seja assim Hoje estou te amando Peço que não me esqueça, não desapareça Não estou bem assim Estou só Muito prazer em conhecer o grupo, um grupo muito bom, viu, Trifaze Você, José Arrasa, sua voz é imidêntica de Amado Batista Obrigado Tudo de bom, muito obrigada Encerrando o programa a tarde é nossa banda Trifaze Lá de Nova Olinda Com o cover de Amado Batista José, pode cantar Mas antes de eu cantar essa música, eu queria agradecer o meu amigo Gal Santana Que falou com Marley Duarte para nos trazer aqui pela primeira vez E é irmão do violão aí, né? É irmão do violonista aqui, nosso amigo Carlos Leite Pois é, maravilha E quero agradecer também o meu amigo Elison Organizador do grupo Trifaze e Amado Zé Na verdade, meu nome é José Mas o nome artístico é Amado Zé Chama Amado Covo, chama Amado Zé E assim a gente vai tocando barro pra frente, né? Tá bom, meu querido Pai, canto mais uma do Amado Batista Ok Vou cantar Secretária do Amado Ela chega tão meiga e tão bela Puxa as cortinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois na sua sala, lardo Atende o telefone, anota os recados E coloca sobre minha mesa Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender E o que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício Secretária Que trabalho de inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração Porém meu coração não quer entender E o que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício Secretária Que trabalho de inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De parar no tribunal Secretária Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária Que trabalho de inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De parar no tribunal Secretária Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária Que trabalho de inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De parar no tribunal Secretária Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Enfrentado Fion 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 Se inscreva no canal.